É meus amigos, é assim que a gente começa o vídeo de hoje. Hoje eu vou surpreender todo mundo na casa com um belo de um churrasco, meu amigo, na nossa nova casa de neve. Porque pra quem não sabe, estamos em Bariloche, fazendo a nossa viagem do líder, que foi escolhida pelo Renato Garcia. Estamos numa casa de neve em Bariloche, coisa mais linda, com essa vista muito bela. E hoje, meus amigos, vai ter churrasco. Oi, eu sou o Thiago Reis e galera, já tá explicado, vocês já ouviram. Eu não tenho muito tempo, porque já são... Exatamente, brilha, brilha. Pronto, brilhou, aí. 18h27, ou seja, eu tenho meia horinha pra mim começar a churrasco aqui pra vocês, abrir esse negócio, fazer fume... Olha, mano, tá ligado? Olha, tem até um carvãozinho aqui, ó. Nego, eu nunca fiz churrasco aqui. Pelo que eu entendi, não tem muito segredo. Não, não. Subiu, vou colocar aqui o carvão, tá? Pra já ir acendendo bonitinho, já vou aqui, ó. Chegou, olha, tá escapando. Roda, roda, roda. Beleza. Boa. Tiago, é isso aí. Hã? É isso aí. Nossa, vocês gostam do churrasco, né? Mano, ele tá fazendo um bagulho aqui, segura aqui, Tiago. Tiago, tá fazendo uma engenhoca ali, rapaziada. Fica só pra começar, tá ligado? Pegar fogo. Fogo pegando. Famosa casinha. Ah, esse bagulho é de pegar fogo, irmão. Joga no meio. Joga ali, joga ali. Olha. Beleza, galera. Ó, já fiz aqui um foguinho. A gente vai depois botar lenha. Vai demorar um pouco, tipo, pra esse churrasco acontecer. A não ser que esse carvão esteja bom. Deixa eu ver. Ah, não tá. Tá molhado. Então não dá. Beleza? Então deixa o like enquanto eu vou acendendo a churrasqueira. Eu vou mostrar a casa pra vocês que eu não mostrei nada. Não mostrei um centímetro dessa casa. Eu vou mostrar pra vocês e já que eu volto. Prontinho, galera. Já consegui acender aqui a minha churrasqueira. E olha a vista que eu vou ter agora fazendo este churrasco, galera. Não está nevando, porém está em clima de nevada. Entendeu? Porque ainda conseguimos, né, ver neve no quintal de casa. Ainda tem um pouquinho, mesmo que seja pouco. Tá vendo? A casa do vizinho tem um pouquinho. A casa do vizinho sempre a gama é mais verde, né? É, a parada é chata. Então tem um pouquinho mais de neve ali do lado. Então assim, está começando a melhorar aqui, tá? Já preparei minha mesa. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer um churrasco bem organizado, bem limpinho. Não gosto de bagunça. Não gosto. Não gosto, mano. Então eu sempre ajeito, ó. Bem bonitinho, bem certinho. E hoje também o churrasco é referente a uma pessoa que eu quero deixar em vídeo registrado. Independente de qualquer coisa, esse cara hoje está fazendo... 23 anos, queria te desejar, mano, muita saúde. Que Deus te abençoe. Rico milionário. Aí, bem estruturado, bem certinho. Isso aí, mano. Para você, mano, crescer, ter sua família, ter suas coisas, né? Do jeito que você... Se quiser, mano. Fiquei feliz, mano, que você vai fazer o churrasco. É, mano, tem surpresa hoje à noite para você. Tem surpresa? Mais ainda. Porque eu não sei, né? Relaxa. Relaxa, relaxa. Enquanto ele está aí, eu só queria mostrar a casa. Porque, de verdade, do dia que eu cheguei, eu não consegui mostrar a casa. Deixa eu ver, mano. Ó, o Leozinho aqui já está organizando a loucinha. A gente vai se der um narguizinho ali agora. Mano, lavei a louça enquanto o carvão está acendendo montar um rosto para você, irmão. Gostuei. Vou essa perna de você. Não, não. Enfim, aqui é a nossa cozinha, mano. Né? Aqui onde a gente almoça, onde a gente está tomando café. Tem também a vista, ó. Está vendo a neve lá no fundo, ó? Legal e bonito. Cara, é uma casa de neve muito legal e eu quero muito vir com a minha família. Você toparia vir com a sua família? Tipo, só a sua família fala assim, a gente vai fazer uma viagem. Você voltaria aqui? Não. Muito, né, mano? É, mano, eu também gostei, viu? Vou mostrar os quartos para vocês. Ali tem uma lareira, bem bonita. Tem um banheiro, a casa inteira é aquecida, tá? É quentinho o chão, que deu um quarto, ó. Que o quarto... Ô, vagabundo! Está dormindo aí? Vem que eu estou fazendo churrasco. Vamos, bora. E o bolo do... Então vai ter surpresinha, né? Bate aqui, tá bom. A Renan vai fazer um bolinho pro dia. Surpresa e deu certo que o churrasco vai rolar no dia também. Vamos fazer tudo junto. Tudo junto, tudo junto, misturado. Então bora. Ó, aqui é o meu quarto do Léo. Não ligue pra bagunça, galera, que nós saímos hoje. Isso é um coitado. Coloca os coitados falando aí, coloca. Não deu tempo de arrumar nada, mas tem duas caminhas aqui também, bacaninha. Não liguem pra bagunça. E ali em cima... Né? Fala o Léo, Léo. Ó, comendo pizza. Olha só que sem vergonha. O que ele está aqui em cima? O Thiago pitou todo ele. Vou ver aquele passeio dele. O que vocês estão falando de mim aí? O que vocês estão falando de mim aí? O que vocês estão falando aí? Você me pediu um passeio daquele jeito. Como? Você amanhã? Um passeio como? Viado, só falar pra você que eu comprei. Não, então nem fala que esse vídeo vai ser meio rápido. Caralho, eu comprei uma bike com um esquina por aí. Não duvido. Tá aqui? Duvido. Você amanhã. Ah, não. Se você comprou, eu quero que você... Fala aqui. Você não fez isso, não. Você não comprou. Comprei. Ah, mentira, mano. Agora? Eu vou mandar um barispinho, mano. Vem, vai lá. Estou com você, então, mano. Deixa eu mostrar o quarto que eu não mostrei ainda a casa, Rê. Ó, vem cá. Olha aqui de cima, só pra vocês verem. Quero ver o rosto de vocês. Olha aqui, mosca. Olha lá embaixo o que eu estou fazendo. Ah, curtiu ou não curtiu? Cara, é picanha? É picanha argentina. É mesmo? É de duas polegadas ainda. Eu vou preparar pra descer. Então bora, bora lá, bora lá que eu vou fazer um churrasquinho. E vai ter bolo surpresa pro teu irmão também. Ah, beleza. Bora, molecada. Bem bonita a casa, velho. Bem bacana, bem aconchegante. E eu vou dar isso agora, então. Olha o churrasco, mano. Preciso pegar a lenha. Vamos lá pegar a lenha? Arrasco. Vamos aproveitar pra pegar a lenha. Né, mano? Pô, churrasquinho. Olha que massa a casa, mano. Bom, vou ter que descer lá embaixo. Bora. Ó, aqui você vira e desce, ó. Olha que legal. Olha, tem uma chave aqui. Inclusive, é pra abrir aqui. Já eu pego. Ó, tem um quintalzinho daí no fundo. Aqui, ó, tava cheio de neve quando a gente chegou o primeiro dia. Muita neve. Neve tudo mesmo, tá ligado? Era pura neve. Mas ali tem um acesso que a gente teria que entrar por ali. Mas eu vou ter que pular aqui pra gente pegar um pouco de lenha. Metei lenha. Prontinho, galera. Já peguei aqui umas madeirinhas. Agora vamos subir isso pra lá e meter lenha. Aí, molecada, já chegou um roche. Chama. Chama. Esse aqui parece que ainda tá no Brasil de novo, irmão. Sim, claro. Como ou não? Tem que morar um pouco mais pra mim e colocar a carne. No fenomeno. Caralho, bagulho, já tá com fogo. Não, já daria até pra fazer, mas... Vai apagar rápido. Vai apagar rápido, exato. Tenta colocar esses carvão molhado também. Não, não, não. Não, 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 não. Dá bom, vai dar bom. Confia. Eu confio. Gostei, hein? Também gostei ali, rapaziada. Ó. Tomar um roche e tomar um Black Label. Tô com você, pai. Bora. Só vamos. Olha isso, mano. Que cena é essa, irmão? Rapaziada, já comecei a arrancar. Carninho, os caras já sentou aí, ó. Nem todo mundo... Não é dele. Quero uma limpeza inteira. Olha ele. Olha ele. Nem todo mundo tá conseguindo ficar aqui, mano. Queria falar pra você. Tá frio, velho. Mostra quantos graços aí. Tá muito frio, velho. Cê tá doido. Olha isso. Olha isso. Ação térmica de verdade. Não é isso, mano. Ação térmica deve estar uns menos 5, mano. Mano, tá a 1 grau. Tá não, filho. Aqui, ó. Vamos lá, galera, ó. Vamos colocar barbecue? Bota. Cuidado com a linha, que tem uma linha aí, tá? Que não tem como arrancar ela, ó. Tá vendo, ó? É isso. Hum, barbecuezinho aí. E aí, ó. Oi, bebê. Hum, vamos arrancar a carne agora, ó. Ó. Olha. Delis, hein? Nossa, picanha gentina. Nossa. Que coisa boa, hein, irmão? Que é isso? Deixa eu jogar o parrilinho agora. Olha isso. Ah, não. Esse salzinho aqui, eu vou falar a verdade pra você, viu? Bom. Pra caramba. Vai, vai, vai. Vamos ver. Aê, moleque. Vamos experimentar? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Deu. Hum. Tomara agora, ó. Muito boa, ó. Bom demais. Você quer mesmo? Já vai? Uhum. Hum. Hum. Hum, moço. Bom, hein? Que bem, vincinha boa também, viu? Bom, hein? Muito melhor. Hum, hum. Nesse frio, tudo delícia. Vem, Gui. Opa, boa, hein? Ô, louco, melhorou, hein? Essa é a do Rio de Janeiro. É a do Rio de Janeiro. Cadê o Renan? Chama o Renan lá. Vai que não dá pra nós ficar assando carne aqui até... De noitão, velho, que tá frio pra porra. Pra caraca. Que carne tem aí, tio? Seguinho, picanha argentina. Vai lá e que eu posso ligar a luz aqui pra lá e... Pode. Se eu chegou lá, só um solzinho pra você. Ui. Tá, porra. E aí? Pera aí que eu vou mexer. Hum. Ai, like. Tá mais salgadinho do que não tem. Beleza, molecada. É isso aí. Boa, boa, boa. Peta e marcha. Vamos curtir agora. Comer. Daqui a pouco tem uma surpresa. Galera, só pra finalizar a noite aqui. Hum, meu Deus. Ai, mano. Ó, acabei de fazer os últimos pedaços de carne. Hum, mano. Eu vou querer... Eu vou deixar aqui porque agora... Eu vou deixar no meio ali, ó. Não. Que agora vai rolar uma coisa muito especial. Eu vou deixar aqui. Ó, galera, comem. Fiquem à vontade. Gui. Ei. Você, pai. Obrigado, Thiago. Come carninha na... Hum. E aí? Nossa, mano. Galera, o Renan tá fazendo uma surpresa pro Gui. Mete bala, pai. Então fechou. Mete bala, mete bala. Atença você, nessa data querida, muita felicidade, muito dano de vida. Atença você, nessa data querida, muita felicidade, muita felicidade. E aí? E aí? Legal. Eu quero falar uma coisa, cara. Fala umas palavras aí. É, não. Eu seguro. Não, não. Deixa eu falar. Vem, vem, vem pra trás. Vem, vem pra trás. Vem, vem pra trás. Vem que vocês iam assim, que queriam falar umas palavras. Fica à vontade. Eu sou o Gui. É que eu queria que eu ia falar de cá. Fica ali. É isso. Eu pensei muito nessa viagem aqui. Muito, muito, muito mesmo. Eu até tinha falado, putz, no dia do meu aniversário e tal. Só que, mano, eu não poderia estar passando esse dia tão especial, com as pessoas especiais, num lugar especial pra pessoas especiais. Oh, Ronaldo, vem. Olha aí, meu. Muito obrigado a todo mundo que faz parte da minha trajetória. O que deram esse bolinho pra mim? Que nada, mano. Renato, principalmente. O quê? Renato. Você também, seu irmão muito moda, Thiagão, pessoal. Meu nome é Mariel, que me dá vários conselhos. Você que tá aqui hoje com a gente, mano. Eu que agradeço. Representando e dando vários conselhos também. Então, galera, esse bolo aqui representa muita coisa pra mim. E abra todo mundo também. Vamos! Música